E aí companheiros, amigos da internet, olha nós aqui mais uma vez, hein? Edson Mídia, o inconfundível, por aqui mais uma vez. Galera, demonstrando aí mais um pouquinho do nosso trabalho, hein? É, opa, para aí, a câmera quer cair aqui, calma. Aê, bacana. Então galera, é o seguinte, demonstrando aí mais um pouquinho do nosso trabalho, rapaz, essa câmera parece que não vai deixar ela gravar não, viu, senhor? Você tá doido, quer só não improvisar, cacule? E demonstrar mais um pouquinho do nosso trabalho. O pessoal pergunta, como é que tu grava? Edson Mídia, todo mundo tem aquela curiosidade, né? Cara, mas nós tamo aí. Aqui é simples, mas mesmo com essa simplicidade, não deixa de ser um trabalho, um serviço de qualidade, né? E é assim, a minha rotina é essa aqui, todos os dias. Levanta o cedinho aí, como o Scott Strala, que é uma gravação aqui. Os clientes vão mandando texto aqui no e-mail, também pelo WhatsApp, e a gente vai passando orçamento e vai gravando. Bacana? Igual chegou um colega aqui, ó, a gente grava aí pra todo o Brasil. Tem um colega que é um cliente nosso há algum tempo aí, lá de Xinguara, no Pará, que tá sempre mandando texto aí, a gente tá gravando aí, uma parceria bacana. E a gente tá aí, aberto aí a novas parcerias. Bacana? Qualquer coisa, é só chamar aqui no WhatsApp aqui, ó. Aqui, cadê? Essa aqui, que abaixa aqui, ó. Só chamar aí no WhatsApp aí, e a gente faz um orçamento aí, rapidão aí, aquele preço bem bacana, exclusivo, diferenciado. Eu tenho certeza aí que você vai gostar e ainda vai fazer grandes parcerias. Bacana? E mais ou menos assim, mais um texto. Eu vou gravar o WhatsApp, que é só a voz, e na sequência eu vou mostrar ele produzido, como é que ficou pra vocês. Bacana? Vamos lá, então? Me acompanha aqui. Vamos lá. É da autoescola, né? É uma autoescola lá de Xinguara. Mais ou menos assim, ó. Autoescola Mapa. Inaugura mais uma loja para melhor atendê-lo. Agora aqui no seu bairro. Agora aqui no seu bairro. Localizada em três endereços. Avenida JK, número 85, Rio Verde. Avenida JK, número 85, Rio Verde. Avenida dos IPs, número 28. Número 28, Cidade Jardim. Cidade Jardim. E a mais nova loja, Avenida Inglaterra, número 17. Número 17, Novo Horizonte. Novo Horizonte. Aproveite grande promoção de primeira habilitação e mudança de categoria. E mudança de categoria. Aproveite, aproveite grande promoção de primeira habilitação e mudança de categoria. E mudança de categoria. Contato 9-9265-4476. 4-4-7-6. Ou 9, ou 9-8129-9361-9361-9361-9361. Autoescola Mapa. Autoescola Mapa. Autoescola Mapa. E então, galera, é mais ou menos assim, certo? Gravei sua voz aqui. E vou dar uma marcelizada da equalização bacana. E no final do vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês aí como ficou produzida, bacana? Prestes ou de gravações, rádio, TV, carro de som, pra todo o Brasil. Eu moro aqui no estado do Goiás, mas a gente faz produções aí pra todo o Brasil. Preço bem filé pra você, bacana? E vamos fazer grandes parcerias. Aguarde o seu contato, ok? Só chamar aqui no WhatsApp. Edson Meio Estudio Show, o Inconfudível. Forte abraço aí a toda essa galera imensa que com certeza curte o nosso trabalho. E tá aí sempre acompanhando aí os nossos vídeos aí no nosso canal, bacana? Uma dica. Se inscreve aqui no nosso canal, bacana? Dá um joinha aí, ó. Que vai ajudar bastante o canal, ok? Abraço, galera. Forte abraço aí a todos vocês. Tudo de bom. E até a próxima, então. Autoescola Mapa Inaugura mais uma loja para melhor atendê-lo Agora aqui no seu bairro Localizada em três endereços Avenida JK, número oitenta e cinco, Rio Verde Avenida dos Ipês, número vinte e oito, Cidade Jardim E a mais nova loja Avenida Inglaterra, número dezessete, Novo Horizonte Aproveite grande promoção de primeira habilitação E mudança de categoria Contato Nove Nove dois meia cinco Quatro quatro sete meia Ou nove Oito um vinte e nove Noventa e três meia um Autoescola Mapa Música 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 Música